Olá pessoal, tudo certo por aí? Tudo bem com vocês? Por aqui tudo ótimo, graças a Deus! Mais um instrumento entrando para a venda e como sempre estamos aqui para fazer a demonstração deste lindo acordeão que já já iremos falar a respeito. Quanto isso, para você que ainda não é inscrito no nosso canal, não curtiu ainda o nosso vídeo ou os nossos vídeos, curta o vídeo, compartilhe aí com os seus amigos e te inscreve no canal que é bastante importante para nós. Então hoje estamos aqui com este lindo acordeão Scandale, este instrumento que é muito reconhecido pela sua estética, famoso modelo Favo de Mel, um excelente acordeão tanto para adultos quanto para crianças, beleza? É uma ótima opção, um instrumento de excelente qualidade e um ótimo custo-benefício, ok? Instrumento este, pessoal, que tem peso aproximado de 8,5 kg a 9 kg e com tamanho de teclado de 43 cm. Instrumento em segunda de voz na mão direita e em quarta de voz aqui na mão esquerda, beleza? Vamos então agora para a demonstração dos timbres deste acordeão, tá? Temos três modificações, tá? Temos aqui timbre do master, tá? Temos timbre do bass, tá? Temos timbre do bass, tá? E por último, temos o timbre do clarinete. E por último, temos o timbre do clarinete. Então esses são os timbres aqui da mão direita, tá, pessoal, deste acordeão. Vamos fazer mais uma música aqui no timbre do master, tá? E por último, temos o timbre do clarinete. Então, excelente timbre, tá, pessoal? Excelente mecânica também neste instrumento. Muito leve de se tocar, tá? É uma característica bem predominante desses instrumentos, tá? E estado de conservação, pessoal? Instrumento literalmente zerado, tá? Acordeão muito lindo, muito bem cuidado, tá? Então, esses foram os timbres aqui da mão direita. Vamos agora, então, para a mão esquerda com o timbre do master. Próxima modificação. Beleza, pessoal? Para você aí que tem interesse no acordeão, quer saber mais detalhes, parte interna, quer ver fotos da parte externa também, quer as fotos dos detalhes, mais vídeos também do instrumento, tá? Nos comunique pelo nosso WhatsApp, que está aqui na descrição do vídeo, juntamente com as informações do acordeão, como valor, peso do instrumento, tamanho. Então, você encontra tudo aqui na descrição do vídeo. Beleza, pessoal? O vídeo vai ficando por aqui, tá? Agradeço a cada um de vocês que está acompanhando o nosso canal, ok? Desejo a todos um forte abraço e até a próxima!